Oi minhas amigas, meus amigos, sejam bem-vindos. Pessoal, e quem gosta de sabão com bicarbonato de sódio? Esta é a nossa receita, hoje é um sabão com 3 litros de óleo usado e somente bicarbonato de sódio, pessoal, e um pouquinho de detergente. Olha que maravilha de sabão que a gente fez. Nós vamos ir utilizando essa barra aqui, pessoal, até que ela já quebrou um pedacinho. Nós vamos fazer o teste de espuma com ela, pessoal. E é aquele desengordurante em barras, pessoal, maravilhoso. Para você dar aquele brilho no alumínio, para desengordurar aquela panela, né, pessoal? Lavar copos, lavar alumínio, lavar qualquer tipo de vasilha e até as suas roupas, pessoal. Essa receita é aquela receita para o uso próprio, para você fazer e ter sabão por meses aí em casa, né? E olha a quantidade de espuma, pessoal. Que maravilha de sabão, né? Receita simples de fazer, você vai gastar pouquinho, pessoal, para fazer essa receita aqui, né? Então vamos lá para o passo a passo, para você acompanhar essa receita de pertinho. E a receita está maravilhosa, pessoal. Facinho de fazer e pouquíssimos ingredientes, né? Então acompanha aí. E se você gostou, já deixa aquela curtida aí para fortalecer esse nosso trabalho, pessoal. Essa curtida aí nos ajuda muito ao nosso conteúdo alcançar mais pessoas, né? Então não saia do vídeo, pessoal. Acompanha todo o vídeo. O vídeo de hoje está pequeno, né? Não está um vídeo muito grande. Dá para você acompanhar o passo a passo completinho. E acompanhar as dicas que a gente tem para você aí nessa receita. Então vamos lá para o passo a passo. Então vamos lá, pessoal, para a receita desse sabão hoje. Nós vamos fazer um sabão só com óleo usado, pessoal. E 3 litros de óleo usado que nós temos aqui. Aquele óleo bem saturado, usado. Com gordura, com muita mistura de gordura animal aqui nele, né? Aquele óleo que fritou carne, fritou carne bovina, suína e aves, né, pessoal? Nós vamos utilizar aqui 450 gramas de sódio a 96, 99%. Diluir aqui 400 ml de água. Já está aqui diluído há uns 15 minutos, né? 200 ml de água sanitária. Vamos usar, acho que a metade só desse detergente, pessoal, 250 ml. E aqui tem 100 gramas de bicarbonato. Então vamos fazer um sabão com bicarbonato. E hoje vamos tentar deixar ele verde, né, pessoal? Um sabão de outra cor. Fazer um sabão diferente um pouquinho, né, pessoal? É um sabão desengordurante para lavar louças, né, pessoal? Aquele sabão ótimo para dar aquele brilho no alumínio, né? E para a gente iniciar a receita, vamos colocar aqui a água sanitária, né, pessoal? 200 ml está bom, pessoal. 200, 250 está ótimo. Para tirar o odor do óleo e branquear aqui, né? Então vai ficar ótimo o sabão assim. Receita pequena, pessoal, para você fazer e para usar, né? Para o seu dia a dia. E a gente mistura bem misturadinho. Aqui já está branqueado, né, e tirado o odor do óleo. Então vamos adicionar a soda. Está um pouco quente, pessoal. Se você quiser deixar descansar aí uma hora, duas horas, pode ser também que está certo. Eu até não gosto muito de trabalhar com ela mais quente, pessoal. Gosto de trabalhar com ela mais fria. É mais seguro. E o óleo, pessoal, se tiver talhado, você dá aquela aquecida nele até ele desmanchar nele, derreter. Olha aí, já colocamos toda a soda, pessoal. E agora aqui a gente vai mexendo. Para a gente colocar outro ingrediente aqui, pessoal, para não ter aquele perigo de separar o sabão, assim, ficar aquela, subir o óleo, depois que ele está quase pronto. Aí você coloca, aí ele talha, né, pessoal? E sobe, separa o óleo, sobe o óleo para cima, né? Então aquilo ali é falta de saponização, né? Às vezes a soda está fraca, né? Ou às vezes você colocou antes da hora, pessoal, algum desinfetante, né? Detergente ou qualquer outro produto aí, né? De limpeza. Para ficar mais seguro, pessoal, vamos colocar depois que ele saponizar, né? Porque ele está bem saponizado mesmo. Às vezes o sabão está cremoso, está bonito. Às vezes não saponizou ainda, né? Aqui a gente vai mostrar para vocês o ponto que ele fica quando ele está com a saponização segura, né, pessoal? Ele tem os sinais que a gente olha aí para a gente não perder a receita, né? Às vezes a gente coloca isso em desinfetante, detergente, no início e dá certo, pessoal. Mas o risco de não dar certo é grande, porque a soda, ela pode escolher o mais fácil, que é o sabão que já está pronto, né? Ela vai agir em cima daquele sabão que está pronto e deixa a gordura de lado, né? Por isso que às vezes ele talha daquele jeito. Então, se você colocar no momento certo, tudo é sabão, né, pessoal? Não vai ter o perigo de... da receita estragar, você perder os ingredientes, né? E aqui é uma receita pequena, pessoal, é receita para iniciantes mesmo. Para não ter risco de perder, assim, ingredientes, né? Então, a receita é fácil de fazer. E com menos risco, né? Então, aqui a gente vai mexer até ele saponizar aqui. Quando saponizar, eu mostro para vocês como que é, pessoal. Olha aí, pessoal, já batemos bastante nosso sabão, né? E ele já está saponizado, já está, assim, mais cremoso. E quando a gente fala que está saponizado, pessoal, que ele dá o sinal, essas rajas brancas que formam aqui, ó, em volta do sabão. Quando você estiver fazendo, você parou de mexer, ele forma tipo uma natinha aqui também, ó, por cima. Então, esse aqui é o sinal que ele já saponizou, pessoal. A gente bateu bastante. Esse aqui até demorou um pouquinho a mais do que o normal para ele saponizar, pessoal. Mas, então, vamos colocar aqui o detergente. Vamos colocar só a metade, pessoal. Só uns 250, 200 ml, né? Vamos colocar muito, não. Vamos deixar de lado aqui, né? E vamos colocar os 100 gramas de bicarbonato de sódio, né? Isso aqui é ótimo no sabão, pessoal. Tem coisa melhor para pôr no sabão. O nosso sabão, ele vai ficar um sabão desengordurante ótimo, né? Aí não precisa nem colocar água no bicarbonato, pessoal. Então, como a gente vai mexer bastante, ele vai desmanchar aqui todos os gruminhos que tiver que formar aí no bicarbonato, né? A receita é só isso, pessoal. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa, sal, alguma coisa, pessoal, pode também. O sal, se você for colocar, pessoal, coloca umas 5, 6 colherzinhas de sopa de sal aqui vai ajudar também, né? Se você quiser colocar alguma coisa a mais, né? Então, vai ficar ótimo. Mas, a gente vai colocar só isso, pessoal. E, talvez, o corante. Vamos ver, né? Então, vamos mexendo aqui. Olha aí, pessoal. O nosso sabão já está pronto, né? A gente levanta a colher, ó. Ele não escorre daquele jeito, líquido, né? E a gente vai pôr corante, pessoal. Eu vou fazer diferente hoje. Eu vou pôr esse corante verde aqui, né? Vamos colocar um pouquinho aqui do corante. Vou deixar bem verde mesmo, pessoal. Vamos ver se vai segurar, né? Vamos ver se vai dar certo. Vamos colocar, vamos mexer. Vamos ver que cor que a gente vai conseguir aqui. E ele já está no ponto ótimo. Eu vou colocar na bandejinha, pessoal. Vai fazer uns 100ml de corante, pessoal. Para pegar a cor. Eu acho que ele não vai pegar muita cor, não. E nós vamos colocar, pessoal. Naquelas bandejinhas pequenas. Olha que bonito, pessoal. Ficou muito bonita a cor, né? A gente vai fazer um sabão líquido com esse corante para ver como que fica, pessoal. Depois a gente testa ele também, né, pessoal. Para ver se pega, se for lavar alguma roupa, alguma coisa. Se vai tingir, né? Olha aí, a gente já colocou aqui uns 100ml, pessoal. Como tem água sanitária, essas coisas é mais difícil de corante pegar. Mas não vai deixar muito forte, não. Vai usar só essa quantidade aqui. Isso é opcional, pessoal. Você deixa da cor que você quiser. Sem corante. Do jeito que você quiser. Se ficar branquinho mesmo, vai ficar lindo também, pessoal. E olha aí como que ficou. Ficou mais tipo um abacate, né? Uma cor de abacate, eu acho. Tá isso aí, pessoal. Vamos colocar nas bandejinhas ali. Ficou muito bonita a cor dele, né? E olha aí, pessoal. A gente já vai colocar nas bandejinhas aqui. Pra se não passar da hora, pessoal. Ele começa a endurecer aqui no balde, né? Já começa a ficar ruim pra gente colocar. Vai fazer uma baguncinha aqui, mas não tem nada, não. Agora o Francisco vai pegar uma outra bandeja grande pra gente pôr dentro. Então, pessoal. Vamos encher todas as bandejinhas aqui. A gente já mostra pra vocês elas cheias, né? Olha aí, pessoal. Já enchemos todas as forminhas, né? E olha que cor linda que ficou esse sabão, pessoal. Se ele manter essa cor aqui, vai ficar perfeito, né, pessoal? Muito bonito. Deu 18 barras de sabão, pessoal. Com 3 litros de óleo. 18 barras nas forminhas de 250 ml. Mas 3 aqui foi da... Elas é considerado de 250 ml, pessoal. Mas dá uma barrinha um pouquinho menor, mais fina, né? Mas ficou perfeito, gente. A cor dele ficou linda, né? Comenta aí se vocês gostou da cor dele com corante, pessoal. Ficou muito bonito, né? Então a gente vai deixar secar agora. E amanhã a gente desenforma e mostra pra vocês, né? Se vocês já gostou, pessoal, já deixa aquela curtida. Já compartilha aí nas suas redes sociais. Quem não for inscrito, se inscreva no canal. A gente acompanha aí que tem receitas maravilhosas. Então acompanha aí. Agora a gente vai desenformar o sabão, pessoal. Olha aí, pessoal. Agora vamos desenformar o nosso sabão, né? Já secou. Ficou bem firme, pessoal. A gente já descolou isso das bandejinhas. E ficou ótimo, pessoal. Muito bonito o sabão, né? Olha que coisa linda. Eu gosto de pôr ele assim, pessoal. Depois a gente tira essa capinha aqui, ó. E ele fica lindo o sabão, né? Ficou bem duro, pessoal. E secou muito rápido, né? A receita ficou perfeita com os ingredientes que a gente usou. Na quantidade que a gente usou, pessoal. Ficou ótimo, né? É um sabão com bicarbonato. E aquele desengordurante maravilhoso, né? E rendeu bastante sabão aqui, né, pessoal? Com 3 litros de gordura de óleo, né? De óleo usado. A gente fez essa quantidade de sabão duro desse jeito, pessoal. É difícil, às vezes, a gente acertar uma receita assim que fica tão boa, pessoal. Tão firme o sabão, né? E olha aí como que ficou bonito. E agora a gente vai testar pra ver se ele ficou aquele sabão espumante, né, pessoal? Se vai fazer aquele sucesso, né? E esse tipo de sabão aqui, às vezes, a pessoa escolhe o de álcool, né, pessoal? Mas ele tem o mesmo poder de limpeza, né? Do que o do álcool, né? Espuma bastante, tem o poder de limpeza, né? De clarear, branquear e desengordurar também, pessoal. As pessoas que estão acostumadas a usar sabão caseiro, já conhecem, né, pessoal? E gostam também muito tanto esse aqui quanto o de álcool, né? Porque os dois não perdem um com o outro, não, pessoal. Tem os benefícios do álcool, pessoal, porque o álcool é um bactericida, né? Ele ajuda a matar bactérias. O diferencial dele que eu acho, em comparação com esse, é esse, né? E esse aqui dá muito brilho no alumínio e tem o mesmo poder de desengordurante, né? E olha que essa forminha aqui é aquela diferente um pouquinho, né? Mais fininha, que dá uma barrinha mais quadradinha ainda, né? E ela aqui é mais difícil de saltar um pouquinho, mas fica perfeita a barrinha, pessoal. Olha que barrinha linda, né? Maravilhosa. Deixa eu deixar ela aqui do lado. Então a gente vai terminar de desenformar, pessoal. E já vamos lá pra fazer aquele teste de espuma, né? Pra ver a qualidade do nosso sabão. E olha que essa aqui ficou mais perfeitinha ainda, pessoal. Muito bonita a cor, né? O corante que a gente usou, o verde, pessoal, ele deu uma clareada. Depois que seca, ele dá aquela clareada, né? Mas ficou bonita a cor do sabão, né? Ficou um pouquinho diferente, né? Ficou lindo. Então é isso aí. Vamos pegar ali uma vasilha, né, pessoal? Vamos fazer o teste de espuma? A gente vai fazer o teste de espuma com esse, pessoal. Foi o único que quebrou a beiradinha, né? Soltou a beiradinha aqui. Na hora de desenformar. Então vamos testar com esse aqui, né? Foi feito ontem, pessoal. Olha aqui, ó. A gente passa a bucha, esse já produz bastante espuma. Sem a gente esfregar muito, ó. Então a receita ficou perfeita, pessoal. Muito espumante e desencordurante. Maravilhosa a receita. E já deixa o seu comentário aí, pessoal. Se você gostou da receita. Se você colocaria corante no sabão desse aqui, pessoal, não alterou muita coisa, não, pessoal. E não vai, assim, prejudicar pra manchar. Pode lavar qualquer tipo de roupa, roupa branca, pessoal. Que não vai manchar, né? Olha aí a espuma dele. Então ele não aparece nenhuma cor aqui, né? A espuma branquinha. Então ficou perfeito o nosso desengordurante em barras, né? Nosso sabão em barras. Desengordurante com bicarbonato. Então essa foi a nossa receita. Muito obrigado. Você que gostou, curte, compartilha, comenta. E quem não for inscrito, se inscreva no canal, pessoal. E vai acompanhando as nossas receitas aí. Tá aparecendo aí, pessoal, duas receitinhas aí. Escolhe uma aí. Continua aqui conosco no canal. Que as receitas são ótimas. Essas receitas aí, tenho certeza que você vai gostar. Então até mais. Deus abençoe.